Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo, é cada dono noito massa Eu tô de boa, tô de boaça Se achou de novo, bicho Nem GPS me acha Oh, Ana Esporroseia Bora, time de divulgações Lembra daquela balada, gastei a cantar de você, se não Saquei a garrafa de uís pra dar um beijinho no meu coração Safado aprendejeiro, ficou viciado, uís congelo Deixando só pincelendo água no meu repertório, não tem desespero Eita, mundinho pequeno Que nunca deu volta sem vão Hoje é você que está sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo nome que me deu Tô te devolvendo Tô te devolvendo Tô te devolvendo Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo, é cada dono noito massa Eu tô de boa, tô de boaça Tô de novo, bicho Nem GPS me acha Bora, manhã, estilos Babuleu do Alôs Marina Cleitinha, Cassiane, Karine de Fortaleza Tá com nós Lembra daquela balada, gastei a cantar de você, se não Saquei a garrafa de uís pra dar um beijinho no meu coração Safado aprendejeiro, ficou viciado, uís congelo Deixando só pincelendo água no meu repertório, não tem desespero Eita, amor de um pequeno Que nunca deu volta sem vão Hoje é você que está sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo nome que me deu Tô te devolvendo Tô, tó, 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 tó Tô te devolvendo Tô, tó, 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 tó Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo, é cada dono noito massa Eu tô de boa, tô de boaça Cê achou de novo, beijo Nem GPS me acha Pesa de sobrancelha com ela Cláudio, Linho, Araújo Mercadinho, LL, Organização, Foguinho e Diana Espeitinho, Duelineu, Nudo, Mutirão Thiago, Divulgações, Academia, Hércules Bora, Charlin, Mostra, Peças Alaino, Cabeleireiro Aves e Rações, Jefferson, Divulgações O L, é o Tó, se vê essa história Aí, pai O L, é o Tó, se vê essa história O L, é o Tó, se vê essa história Minha, senti o teu corpo tão quente Olhei no seu sorriso E viajei de repente E só por que eu gosto Ajar na minha, senti o teu corpo tão quente Olhei no seu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Micael da paredinha Que só um louco, todos os paredões Larissa Medonça Quando você passa Tudo ficou diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Quando você passa Tudo ficou diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Só por que eu bastava na minha Sentiu teu corpo tão quente Olhei no seu sorriso Que ajei de repente E só por que eu bastava na minha Sentiu teu corpo tão quente Olhei no seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Mentalmente Tô sarrando em você Mentalmente Tô sarrando em você Tô sarrando em você Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil, fácil Só por ver bem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da ti 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 Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Só da ti 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 Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende Dá prazer Sei que logo sente E te faz enlouquecer Fazer beber Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende Dá prazer Sei que logo sente E te faz enlouquecer Fazer beber Vai passar mal Vira sua mente Com seu corpo sexual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá todo carente No pedido de formal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sexual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá todo carente No pedido de formal Vai passar mal Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende Dá prazer Sei que logo sente E te faz enlouquecer Fazer beber Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende Dá prazer Sei que logo sente E te faz enlouquecer Fazer beber Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sexual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá todo carente No pedido de formal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sexual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá todo carente No pedido de formal Vai passar mal Em nome de MC Marlo Costa MS Divulgação de Cascavel Os Malas de Ramal de Flores Alô Eva de Ramal de Flores Sando e Miquel Pereira Chefe de Viguações Fortaleza Café Cedês Valdério Novil O gerador do sucesso Sarpatinho cantou Joveixo Aí tu design O melhor Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Me diz se adiantou alguma coisa Procurar abrigo passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijo Beijo Um ano que rana Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha completa Saber se alguém foi feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um banco esperta Saber se alguém foi feito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Me diz se adiantou alguma coisa Procurar abrigo passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos Com beijos Que não tem gosto De beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijo Beijo Um ano que rana Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha completa Saber se alguém foi feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém foi feito O que você tanto espera Eu era Eu era Antônio César do Mercado Velho Caminhão Divulgações Diogo Divulgações Ismael Divulgações Arbearia Marcelo Lima Cortes e Luzes Jupira e Natália Adailton Variedades Rogério do Espetivo Organização Wanda e Rogério Bora ver Pedra do Paredão O Damas Mano UNA Sou Rouseira Renome de MC Malu Costa Alô Cláudio Meide Moura Tiago Divulgações Cadê meu egos, alain no cabeleireiro, absterrações O hélito top, cd, selo e cereais, mercado novo Nunca adianta brincar, se a gente não se entende Te explicou, mas você não confiei Não me olhe assim, não toquei em mim O nosso amor acabou e é para sempre O meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vá segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija a boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Então vá, não perde seu tempo Segue seu caminho, que daqui pra frente Tô indo sozinha nessa relação Eu já perdi demais Chico do Peixe, Mundinha Antônio César, mercado velho Caminhão, divulgações Diogo, divulgações Chefs, divulgações Ismael, divulgações Tá com nós Do candidato a brinca, se a gente não se entende Te explicou, mas você não confiei Não me olhe assim, não toquei em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada Eu não vou mudar Tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vá segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija a boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Não vá, não perde seu tempo Segue seu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinha nessa relação Eu já perdi demais Alô, Chefs, divulgações de Fortaleza Pepeta do Paredão Churrascaria, Estação do Sabor Organização, Alpina e Flávia BH, divulgações, redes sociais Paulina, Fobozinha Gol, topa tudo Para Juru Marcos Araújo Paredinho, Suquenta Rayan e Juan Bebê Ventos Oh, oh, oh Manas Forrozeiras Bola já para Batista, variedade Olha, chegou, você tá feio Eu vou levar meu paredão Se levar novinha, escutais o batidão Hoje eu amarro no teu jeito Tô descendo até o chão Você tá querendo, quer curtir meu pancadão E todo fim de semana E todo fim de semana eu encontro com a bojada Tocando o lodo CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazendo amor Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Gatinha vem fazendo amor Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Vou alasar para Renato Mix Estudo 3 Leandra Cabrileira Leandra Ciano de Flores Barbearia Marcelo Luba Corta-se luzes Chegou sexta-feira Vou levar meu paredão Se levar novinha, escutais o batidão E eu me amarro no teu jeito Tô descendo até o chão Você tá querendo, quer curtir meu pancadão E todo fim de semana eu encontro com a bojada Tocando o lodo CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazendo amor Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Gatinha vem fazendo amor Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Comercial Ideal Alô Jonas Rádio Horaipo FM Batista Variedades Temei CDs Uéli do Top CDs Leandra Cabrileira O Osto Comerim das Mana Marta Monicure Mercatil Esperança Organização Valvinem Leão do Vale Mercatil LL Organização Fogo Indiana Escutando o L. né Tudo O O � Manos Corrozeira Rolazão Caleta Cabrileiro Tá com nóis Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio feijado Me deu um tende de presente Falou que a brudina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Com seu amor, deixa de ser raqueiro Ouvir forró meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu, baluzajão Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser raqueiro, ouvir forró meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu, baluzajão Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar o carro Quando eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a brudina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Abriu o impenso com seu amor Deixa de ser raqueiro ouvir porró Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu, baluzagão Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser raqueiro ouvir porró Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu, baluzagão Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Rolão para Jato Divulgações Gilberto Rá, Denis Rá, Alice Rá Damião Divulgações Rolão para a galera de Tabuleiro, Limboeiro Tá com nós, Jaguaruana Rolão para Mercadinho Ideal Alô Jonas, da Rádio Araivo FM Batista Baredate, BNCDs, o L Top Cedês Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode olhar, apaga a luz, aumenta o som A recalcada vira, tá o cirano e conspira Pra despertar a inveja, eu tenho dom Se não gosta, sempre chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, sempre chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Vai! Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E disse, dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar E eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada tira O oceano e conspira Pra despertar a inveja eu tenho dom Se não gosta, sempre chora Se eu vou a fim de incomodar Se não gosta, sempre chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei Cheguei chegando um bagunçando a honra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode chegar Sul e Ancedês Valdeiro Novinho, gerador do sucesso Safadinho cantou Baredão do Gordim Gordim do Lava Jato Mãe Estilo Que são loucos todos os baredões TV Eventos Robson e Anderson André Divulgações Jonas Cedês Micael da Paredinha Tony Fashion Marcos Araújo Marcelo Silva Márcio Silva Manda as formoseias E pra cantar comigo vem ela Minha filha Samira Kessia Passa por mim, finge que não me vê Vem me brincando com meu coração Quando me procuro é presente prazer Eu sempre me entrego, não sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir te esquecer Mas em mim vai ver, vai ser tarde demais Mas fique sabendo que amor como o meu Você não encontra mais Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Alô, Caônia, alô, Pepeu, alô, vai de frente Minha avó, Cristina Faça por mim, finge que não me vê Vem me brincando com meu coração Quando me procuro é presente prazer Eu sempre me entrego, não sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir te esquecer Quando perceber Vai ser, vai ser tarde demais Mas fique sabendo que amor como o meu Você não encontra mais Mente fria Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Obrigado, minha mãe Mente fria Mente fria Mente fria A circunferência perfeita e tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com o seu grave e o mente Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Quando o seu grave e o médio Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa A noé vai do ramal de flores Oração Benigal Pereira tá com nós Já fez sua divulgação hoje em Fortaleza Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vou dando errado Eu te paro com tudo A circunferência perfeita e tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vou dando errado Eu te paro com tudo A circunferência perfeita e tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grave e o ritmo Ela encaixa Com a sanfona e o barco Ela encaixa Quando essa bunda começa a tocar Perfeitamente Ela encaixa Vou desse grave e do ritmo Ela encaixa Com a sanfona e o barco Ela encaixa Quando essa bunda começa a tocar Perfeitamente Ela encaixa Café CDs Valdério Lovinho O gerador do sucesso Safadinho cantou Show Fashion Ayrton Design O melhor Luzanira Luzeni Chiquinho e Raimundo A galera do Forti Leão do Vale Araíbo FM Samuca CDs Lailton Divulgações Batoré do Vale Jaguaruana Louca Doida Doida Turba Queixada E ela curte uma disputa E adora uma troada Eita vaqueira ligada Oh, 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 oh Manas Forrozeira Em nome de MC Marlo Costa Mercado de 1L Organização por quem já ama Sua mãe vive reclamando Que não vai pra faculdade Porque na vida de gado Que dá sua felicidade Seu pai vive brigando Pra cuidar do seu futuro Não foi pra vapaqueira Que eu vou ter que ir lá no mundo Mas toda sexta-feira Não tem que ir e fecha Ela vai pra faculdade Porque sua vida é Não tem motor de Ferrari Pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro Montar do seu alazão Louca Doida Turba Queixada E ela curte uma disputa E adora uma troada Louca Doida Turba Queixada E ela curte uma disputa E adora uma trovada Eita vaqueira Lugada Respetindo Elineu Do do mutirão Tiago Divulgações Cadê Mil Hércules Tá com nós Alain do cabeleleiro Valorção para Aves e rações Sua mãe vive reclamando Que não vai pra faculdade Porque na vida de gado Que dá sua felicidade Seu pai vive brigando Pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira Que eu vou ter filha no mundo Mas toda sexta-feira Não tem quem me impasse Ela vai pra faculdade Porque a sua vida é Não tem doutor de Ferrari Pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro Montar do seu alazão Música Louca Louca Doida A turma queixada E ela curte uma disputa E adora uma trumada E tabaqueira ligada Larissa Mendonça, Donny Fashion, Marcos Araújo, Marcelo Silva, Cortes e Luzes, Márcio Silva, Sueli, Cleivaldo, Juliana Alô, Maxwell, Alci, abra a mala e solta o som Alô, Renato, como é que cês tudo cresça? Tá com nós, atrai divulgações, show na CD Oh, 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 manda as corruzeiras Que som, coloca todos os paredões Mas pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Livre esse roxo, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Desconta logo essa briga toda É mais amor e menos roupa Carreta do Bodim, Mercadinho, JNK Carlos Silva, Sousa, Satti, tá com nós Maredão do Gordinho, Lava Jato Mas pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Da que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Livre esse roxo, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acabar logo essa briga toda É mais amor e menos roupa Alô, seu atúnio do Pai do Bodim Renan Restarte, divulgações BNCDs, loja Pink Fashion, a loja que nos veste Alderson do Paredão, o menino do ônibus MS, divulgações de Cascavel Os malas, a mal de flores Alô, Charlin, mas o pés Oh, bandas forroseiras Churrascaria, estação do sabor Organização Alpino e Flávia Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver a seu lado Eu quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira um juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Claudilene Araújo Design do sobrancelho é com ela Paulina Popozinha Vou tomar tudo para Juru Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver a seu lado Eu quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira um juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica BH Divulgações, redes sociais Gol topa tudo de Parajuru Alô Marcos Araújo Paredinha, Suquita, Rayan e Juan T.B. Aventos, Robson e Anderson Renato Mix, Estúdio Cresça Welles, Bob, Cedês André Divulgações, Jonas, Cedês, Geracati Micael da Paredinha tá com nós Ele ficou usando a roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ele errou Ele errou Quando o beijo dele me arrepiou Quando o abraço ele não me cachou O erro dele é não ser você Ele quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar a distância não vale Eu te vi de volta daqui até Marte Se Deus fez um trato em você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez um trato em você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Luzanira, Luzanir, Chiquinho Seu Raimundo de Fortinha Galera toda com nós Leão do Vale Avaivu, FM Samuga, Cedês Laiuto, Divulgações Fatoré do Vale, Jaguaruana Dinei, Divulgações Ismael, Maixelo Mani, Estilo Mildo Fernandes Bado, seu Leudo Ele ficou Usando a roupa parecida Tentou O mesmo corte e cabelo Tentou Vou te contar onde ele errou Ele errou Quando o beijo dele me arrepiou Quando o abraço ele não me cachou O mesmo erro era ser você Ele quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar a distância não vale Eu te vi de volta daqui até partir Se Deus fez um trato em você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez um trato em você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Em nome de MC, Marlo Costa Renato, vem que seu estúdio cresça O L Top, CDs André Divulgações, Jonas Cedês Micael da Paredinha Que são louco todos os paredões Doni Fashion Barbearia, Marcelo Lima, Cortes e Luzes Marcos Araújo Alô, Nilce Mercadinho Esperança Organização Valminê A farra do DRE Na casa do Zé Vai ser bom demais A novinha só ganha Fica loucante, sejam gostoso Sentando gostoso No colo do pai Hoje aqui só rola DRE A novinha só quer DRE Vou botar na boca dela Pra fazer tudo que ela tem E aqui só rola DRE A novinha só quer DRE Vou botar na boca dela Pra fazer tudo que ela tem Ela não é capaz daquele DRE Não tá de brincadeira Tá descendo, tá subindo Meu filho de ladeira Desce, desce, desce A ladeira desce Vai, vai Descendo, tá subindo Meu filho de ladeira Desce, desce A ladeira desce, desce Tá descendo, tá subindo Meu filho de ladeira Desce, desce Desce, a ladeira desce O tá descendo, tá subindo Meu filho de ladeira Desce, desce Desce, a ladeira Desce, desce O tá descendo Tá subindo Meu filho de ladeira Ô, manda-se com você E eleaya E é um baredão do bordinho Laca jato A parra do pé Na casa do Rai Vai ser bom demais O novinho só cai Me colocou Sentando gostoso Sentando gostoso Hoje aqui só rola trem, a novinha só quer trem Tá subindo, meu piro de ladeira desce Marcos Araújo, jefe de Vidação de Fortaleza Alô Jonas, da Rádio Arói, Vua Teme, Batista Variedades Leandra Cabeleira, o nosso fã berente Mariana pega um, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, pega cinco E ela vai te pegar também Oh, 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 oh Manas Corroseiras Alô, BNCBs Leandra Cabeleira tá com nós Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia saiu com a amiga dela Corou a barra, ela caiu na perdição Chegando lá, a Mariana Pegou geral até quem ela nunca viu Desconfiar seu namorado Se viu ela e foi assim que descobriu Oh, Mariana pega um Oh, Mariana pega dois Oh, Mariana pega três, pega quatro, pega cinco Prepa Oh, Mariana pega um Mariana pega dois Oh, Mariana pega três, pega quatro, pega cinco Prepa E ela vai te pegar também Mercadinho Esperança, Organização Vaminé Alô, Leão do Vale, tá com nós Mercadinho LL, Organização Foguim de Ana Respetinho do L Neudo, tá com nós Chefe civil garçom de Fortaleza Lebra cabeleireira, tá com nós É a veiçanha de flores Oh, Mariana pega dois E essa nossa, hein Composição minha Em nome de MC Marro Costa Já cansei de me iludir Já cansei de ser traída Agora não quero mais homem nenhum em minha vida Vou dar o meu troco e vai ser daquele jeito Pois pra me pegar, amor, tem que fazer direito Eu tô saindo pras baladas pra beber e farrear Pois eu só chego em casa depois que o dia clarear Bebi, chorei por causa de você Agora que acordei, vi que é loucura eu te querer Bebi, chorei, agora não sofro mais Pois pra ter essa morena, baby, tem que correr atrás Bebi, chorei por causa de você Agora que acordei, vi que é loucura eu te querer Bebi, chorei, agora não sofro mais Pois pra ter essa morena, baby, tem que correr atrás Design e sobrancelha é com ela Claudilene Araújo Bora, Dani, fechou! Graça e Saula Maia tá comigo Já cansei de me iludir, já cansei de ser traída Agora não quero mais homem nenhum em minha vida Vou dar o meu troco e vai ser daquele jeito Pois pra me pegar, amor, tem que fazer direito Eu tô saindo pras baladas pra beber e farrear Pois eu só chego em casa depois que o dia clarear Bebi, chorei por causa de você Agora que acordei, vi que é loucura eu te querer Bebi, chorei, agora não sofro mais Pois pra ter essa morena, baby, tem que correr atrás Bebi, chorei por causa de você Agora que acordei, vi que é loucura eu te querer Bebi, chorei, agora não sofro mais Pois pra ter essa morena, baby, tem que correr atrás KM Estúdio Musical Produções de Publicidade Organização Ferbinho Bora Júnior, bora o Miss Aí tu desça aí Dani Cabeleireira Estética, bem-estar Organização Adélia e Alice JC Iluminação Organização Júnior De Bruca e Conceito Ivanilda e Ney Barreto Oi, Manas Morroseiras E essa voz tem composição minha Em nome de MC Marro Costa O homem mente, a mulher acredita O homem mente, a mulher acredita É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida Puta da vida Puta da vida É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida Puta da vida Agora eu que vou Vou dar a volta por cima Eu vou sair pras baladas Com as minhas amigas Não quero Não quero nenhum macho Colado no meu pé Pois pra gostar de mim É de um jeito que eu quiser O homem mente, a mulher acredita O homem mente, a mulher acredita É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida Puta da vida É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida Puta da vida Puta da vida O homem mente, a mulher acredita O homem mente, a mulher acredita É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida Puta da vida É por isso que eu fico Puta da vida Puta da vida, puta da vida Agora eu que vou Vou dar a volta por cima Eu vou sair pras baladas Com as minhas amigas Não quero nenhum macho Colado no meu pé Pois pra gostar de mim É do jeito que eu quiser O homem mente, a mulher acredita O homem mente, a mulher acredita É por isso que eu fiz Puta da vida, puta da vida Puta da vida, é por isso que eu fiz Puta da vida, puta da vida Puta da vida Design e sobrancelha com ela Claudio Leme Araújo Bora, Damião, divulgações Tiago, divulgações Jefferson, divulgações Respetiu do Rogério Organização Banda Rogério Alô, Samuel E aí Legenda Adriana Zanotto